Bom, Pondé, o governo Lula corre o risco de sofrer um novo revés no Congresso Nacional, mais uma vez impulsionado pela maioria conservadora e pelo Partido Liberal? Ele corre o risco, sim, porque a impressão que a gente tem é que, acho que é uma fisiologia geral, mas a oposição, se não tem interesse para eles, eles não estão muito preocupados com os resultados para o país, mas pelo menos hoje não, hoje pela numeração ali, não. Agora, o sistema tributário brasileiro, eu não sou comerciante, nunca lidei com essas coisas, mas conheço gente que é, o sistema tributário brasileiro sempre foi um caos, parece que ele foi feito, inclusive, para que as pessoas tivessem, de alguma forma, corromper quem trabalhava na fiscalização, de tão enlouquecido que é, inclusive as diferenças entre município, Estado, Federal. Quanto mais esse sistema tributário consiga ser um pouco mais claro, um pouco mais unificado, eu acho que é positivo, eu acho que o Brasil precisa dessa reforma tributária, mesmo que ela não seja perfeita. Mas eu acredito que o Congresso, sim, não tem lá muito compromisso com essas coisas e foi interessante fazer um revés, faz. E, Oscar, que leitura você faria sobre a regulamentação ter recebido mais de 800 emendas? Olha, acho que o sistema tributário tem duas funções fundamentais. Uma é financiar os serviços públicos, você precisa arrecadar para fazer isso. Você pode fazer isso de forma mais eficiente ou menos eficiente, eu acho que o Pondé já disse isso, o sistema brasileiro é muito ineficiente do ponto de vista do custo, da operação para você ser tributado. Esses tributos que foram feitas, essa reforma que foi feita, o que ela faz? Ela pega um conjunto de cinco tributos, você imagina, alguns deles são municipais, então são 5 mil municípios legislando diferentemente sobre ISS e os 27 estados legislando sobre ICMS, ICMS, tudo diferente. Aí você fez o quê? Você unificou. Então, de certa forma, o primeiro passo foi o passo importante para que ele seja mais simples, mais eficiente. A segunda função, que é criar justiça tributária, não foi atacada por essa reforma. Agora, o que está acontecendo? Qual é a batalha que se está fazendo agora? Isso que foi um avanço, porque vai simplificar, vai tornar mais eficiente, vai tornar mais transparente. Agora, cada setor vai querer lá beliscar e tirar o seu produto dessa cesta tributária. Então, quer dizer, não tributa o meu, farinha há pouco, meu pirão primeiro. Então, essa é uma luta que a gente conhece no Brasil, é uma luta de setores econômicos buscando não incorrer naquela faixa tributária. Isso vai distorcer a reforma. Então, todo o avanço que a gente faz, distorce. E se alguém não paga imposto, o que vai acontecer? O outro, que não é tão poderoso, vai pagar mais, porque a conta pública continua existindo. Então, é isso que nós estamos vendo das 800 emendas, é uma corrida, é uma batalha de setores econômicos buscando extrair o máximo de benefício para si, em detrimento do país.